Tinha apenas 14 anos e ela estava com seus dias Quando eu conheci, eu estava namorando com uma baranga que morava no 2 E a baranga veio dar explicações, eu a mandei sair andando Ela foi embora chorando, eu fiquei lá só chavecando Eu vim que chaveco furado, eu vim que chaveco furado Eu vim que chaveco furado, eu vim que chaveco furado Depois de uma hora em 40, chaveco intenso dos anos 70 Ela não aguentou, fez um charmeio, me abraçou e me deu um beijo Porque eu sei que às vezes sou irresistível Forte e valorizado ou até irreconhecido Mas o meu forte mesmo é certo Por isso hoje eu sou um cara modesto Viver na manhã de vento 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 Depois de um tempo Depois de um tempo não tava tudo mais certo Viver na manhã de vento Se o verdadeiro amor Viver na manhã de vento 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 Amém.